pessoal falando ainda de braçávola agora eu coloquei a foto da nodosa olha como ela é diferente da perrine são bulbos curtos e bem mais grossos do que a perrine olha que legal gente assim como a perrine também é uma planta que não gosta de excesso de água gosta de bastante luz e é muito perfumada também só restaram duas unidades dela também da braçávola nodosa tá últimas unidades gente essa está em promoção é um pouquinho mais barato 49,90 pra quem tem pouco espaço é bom porque ela é bem pequenininha bem compacta exatamente, olha que pequenininha ai gente, é muito linda essas folhas então tá aí 49,90 restaram duas unidades só da braçávola nodosa gente